A indústria de calçados tenta driblar a crise exportando para novos mercados. Os sapatos brasileiros já estão na Tailândia, Japão e Portugal e começam a se tornar os queridinhos no Oriente Médio. Aqui em São Paulo, a Coru Moda, que é a maior feira do setor, mostra os lançamentos para 2016 de olho nas exportações. É o chamado tênis do preguiçoso. O cadarço já vem amarrado. Para calçar, é só abrir o zíper. Para as mulheres, tem o sapato que troca de salto. No lugar do quadrado, o salto fino, dois centímetros mais alto. Com criatividade, a indústria brasileira de calçados tenta se recuperar de um ano difícil. Em 2015, o setor encolheu. Sem ter para quem vender, reduziu a produção em 7% e fechou 26 mil postos de trabalho. As vendas para o exterior também caíram, 4%. Porém, o setor percebeu, no segundo semestre, uma retomada das exportações. A gerente de uma das maiores marcas nacionais diz que o real desvalorizado frente ao dólar deixou o calçado brasileiro mais barato lá fora. E a expectativa para 2016 é bem melhor. Nossa meta é aumentar, crescer, abrir 10 novos mercados. Sendo um deles, a gente já abriu aqui na feira, que foi a Jordânia. Estamos trabalhando com uma projeção de crescimento de 20% para esse ano de 2016. E com o dólar em alta, a quantidade de sapatos importados caiu quase 10% no ano passado. Foram 3 milhões e meio de pares estrangeiros, a menos no mercado brasileiro. E a expectativa, mesmo com as dificuldades econômicas do país, é que esse espaço seja ocupado pela indústria nacional. Desde 2010, os calçados vindos da China são sobretaxados em quase 14 dólares, o equivalente a 55 reais por par. Medida para proteger a indústria nacional da concorrência de fabricantes estrangeiros acusados de praticar preços abaixo do custo de produção para ganhar mercado. A preocupação agora de quem fabrica sapatos no Brasil é que o governo mantenha a tarifa anti-dumping, cujo prazo de vigência acaba em março. Nós entendemos e defendemos que a sobretase seja mantida justamente por isso, para preservar a nossa indústria nacional de calçado.